Música As escolinhas de esporte aqui da Secretaria de Esporte já existem há muitos anos, né? E a gente está dando prosseguimento a essas atividades e fazendo a introdução das crianças, né? Nas modalidades específicas, que são várias, e tentando fazer com que eles gostem dessas atividades, que prossigam no futuro. E os adultos também vêm muito pra cá pra fazer atividades de reciclagem, de manutenção e também pra desenvolver a sua saúde, seu bem-estar, né? Sua qualidade de vida. A rede pública, eles têm isenção total, né? E a gente dá prioridade pra eles. Eles vêm pra cá, tem um dia específico pra eles fazerem a matrícula, eles têm todo o atendimento e não tem ônibus nenhum, entendeu? É basta querer e vir pra cá. Música